A gente será levado para o próximo nível. Então a gente vai... A gente saiu agora das caixas e a gente vai aprender a trabalhar no nível mais alto ainda. Na verdade, esse é um tópico meio paralelo, indiretamente ligado à programação orientada a objetos. E eu não vou dar um curso completo disso, mas para quem tiver interesse, eu dou um curso na especialização que está toda disponível no YouTube sobre componentes, tá certo? Mas ele vai ser importante, uma peça importante, porque a gente está usando a programação orientada a objetos para crescer no nível de desenvolvimento, construir coisas cada vez maiores. E os componentes estão dentro dessa vibe aí, tá certo? Então, a gente tem crescentemente construído sistemas mais complexos no trabalho de vocês, tá certo? O UMPUS já está desafiando vocês a construir uma coisa mais sofisticada. E nós só estamos começando a brincadeira. porque na quinta vocês vão ver a próxima etapa em que vocês vão construir um sistema verdadeiramente complexo. A maioria das pessoas, principalmente quando vocês estão seguindo essa rota de 102, 202, 302, vocês ainda não desenvolveram o hábito de pensar em níveis. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, imagine que você decidisse sair aqui do Brasil e fazer uma viagem para as Maldivas. Alguém sabe o que é fazer as Maldivas? Essas daí, vocês estão vendo a foto aí, certo? E se você dissesse, tudo bem, eu vou fazer uma viagem de barco, certo? E vamos falar dos tempos pré-GPS, internet, satélite e essas coisas. Então você vai ter napa só, um papel. pode chegar nas Maldivas navegando, tá certo? Como é que vocês acham que seriam esses mapas? Se você fosse fazer uma de Amir Klink, alguém sabe quem é Amir Klink? Sabe? Saiu da África e foi até o Brasil remando? Não? Pô, gente, pelo amor de Deus, em 100 vias entre céu e mar, eu não perdia esse livro. Então, ele fala sobre esses mapas, porque ele tinha que botar os mapas numa canoa, né? Que foi a... Era uma canoa grande, né? Mas era a canoa que ele veio remando até o Brasil e ele precisava de mapas, né? Mesmo se o cara tivesse GPS ou qualquer coisa, ele precisa ter mapa, porque pode ser que dê tudo errado e você está no meio do mar, né? E... Como é que vocês acham que vocês saiam? Porque... Vocês acham que esse mapa seria como, exatamente? Em que escala? Você teria só o mapa na escala global? Não? Qual é o problema do mapa da escala global? A resolução é ruim. A resolução é ruim. Então vai ter coisa ali, detalhe, rochas em torno da ilha que você não vai saber. Tá, então a gente vai com mapas na menor escala. É isso? Vai ser tanto papel que não cabe no barco. Qualquer tamanho de barco que você queira não vai caber, de tanto papel de mapa. Não dá pra ser na menor escala. Como é que você resolve? Esse é exatamente o problema que a gente tem que resolver quando a gente desenvolve sistemas grandes. É o mesmo problema. Como é que você resolve isso? Alguém imagina? Ninguém nunca navegou de barco, não é? Vira e mexe, eu tenho aluno que navega, sabia? Eu já tive aluno que navega. Você não tem? Ninguém navega aqui na sua sala? Pelo amor de Deus. Sabe? Vela, direção de vela, tá vendo? Como é que vocês fariam? Ninguém tem nem um palpite? Vocês estão assustados? Então, a grande questão é o seguinte. Como é que você chegaria de barco? Então, imagina que você fosse sair de Guarujá, né? Porque daqui de Campinas não tem mar. Então, eu vou falar Guarujá. Você vai sair de Guarujá. Aí, vocês dizem, ah, beleza. Tem um super mapa detalhando ali a costa de Guarujá, com banco de areia, não sei o quê. Só que esse é um mapa tão próximo que quando você sair de Guarujá, como é que você sabe para que direção você vai para as Maldivas, né? Você teria que ter um mundaréu de papel e como é que você sabe se é para norte, para o sul, para o leste, né? Então, na prática, o que os navegadores fazem é que eles têm mapas em escalas diferentes. E esses mapas, eles funcionam de acordo com o lugar onde você está. Por exemplo, se eu estou próximo da costa de Guarujá, eu preciso de um mapa super detalhado, porque eu tenho que ser as correntes, onde é que tem banco de areia, onde é que tem um rochedo, né? Para não esbarrar no rochedo, quebrar meu, arrebentar meu barco, certo? Só que na medida que eu me afasto de Guarujá, essas coisas vão ficando mais raras. Até que eu chego em alto mar. Quando eu chego em alto mar, não tem rochedo no meio do alto mar, a menos que tem uma grande ilha, alguma coisa muito incidente para você ver, mas não sai um rochedo do meio do nada, está certo? Então, você pode ter mapas em escalas maiores, que vão te dizer só grandes direções, né? Para que lado fica as Maldivas, está vendo? E na medida que você se aproxima do seu destino, você pode ter mapas em escalas menores, para você saber como é que você chega, quais são cochesos que a gente tem ali em volta. Então, todo navegador vai fazer isso, né? Ele vai saber de onde ele sai, para onde ele vai, ele vai ter que ter mapas em escalas diferentes para usar ou nos períodos que ele tem que fazer corretiradas mais longas ou mais próximas. E a mesma coisa, a gente vai tentar mapear agora para o desenvolvimento de software, tá? Então, na prática, quando você desenvolve o software, imagina que você quisesse fazer um centro industrial. Eu já mencionei isso em uma aula lá no começo, né? Você tem esse centro industrial, você vai dizer, ah, eu vou fazer o centro industrial, maravilha. Como vocês estão muito acostumados a fazer código, o tempo todo, código, 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 se eu mandar você fazer um centro industrial assim, a primeira coisa que você vai pensar é, ah, tem um container aqui, ah, tá bom, então eu vou começar projetando a porta desse container, né? Porque esse é o nível mais baixo que é o nível de código. Aí o cara já começa ali fazendo uma funçãozinha e começa fazendo a porta. Aí o produto, você vai falar, peraí, quantos... Qual a capacidade desse centro industrial? Ah, não sei, peraí que eu estou aqui codificando a porta, né? Mas peraí, quantos containers vão ter? Onde é que foi? As grandes decisões você não tomou. Então, o grande problema quando a gente começa na área de computação é que a gente começa pelo nível de tetele mais baixo para poder entender como a coisa funciona. Só que as pessoas não entendem que elas não podem ficar o resto da vida nesse nível. Esse nível, ele só serve quando você tem que implementar o final. Você agora vai ter que aprender a transitar do nível de abstração mais baixo para o nível de abstração mais alto. Senão você nunca vai conseguir fazer um negócio grande e decente. Dá para fazer um negócio grande na base do Go Horse. Tá certo? Se é para fazer mal feito, faz Go Horse, porque é mais rápido. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como você deveria fazer uma coisa grande. E isso vocês vão aplicar no próximo trabalho de vocês. Na prática, o que vocês têm que pensar quando você quer fazer um sistema grande é que todo sistema grande ele tem que começar de uma arquitetura. Certo? arquitetura é a grande concepção a grande concepção do sistema de vocês. As grandes decisões de como o sistema funciona. Essa não é uma disciplina onde eu vou ensinar arquitetura também. Se alguém tiver interesse nesses vídeos da disciplina de componentes, eu também ensino arquiteturas. Algumas, não todas. Também não é uma disciplina de arquiteturas. Mas nesse curso a gente vai mexer com uma delas para vocês entenderem a lógica da arquitetura. O que é? Então, no fundo, quando você vai fazer um sistema grande, você tem que começar pensando é como se você fosse um arquiteto. A primeira pergunta que você vai fazer é Ah, mas isso é um edifício empresarial? Isso é uma casa? Isso é um viaduto? Isso aqui é uma rodovia? A depender do que eu disser para você, vai ter um estilo, né? Se eu disser que é um edifício, vai ter um apartamento em cima do outro e tal. Ah, mas é um edifício residencial ou um edifício de empresa, de negócio, né? Comercial. Aí você vai tomar outra, né? Ah, não. Se for residencial, cada apartamento tem que ter quarto, tem que ter cozinha, tem que... Não, se for comercial, não precisa ter quarto, não precisa ter cozinha, né? Então, a arquitetura, ela define as grandes decisões. Aí depois você vai descer para o que a gente vai chamar de componentes e descer mais um nível para as classes e interfaces que é o que vocês aprenderam na disciplina. Então, a arquitetura, ela vai tratar das grandes estruturas do sistema. Você vai desconsiderar detalhes de implementação de algoritmos e estruturas de dados. Então, vocês vão ter que se tornar capazes a pensar num nível completamente diferente do que vocês pensam hoje. Vocês vão ter que aprender a se concentrar na forma que alguns grandes elementos interagem e como se eles fossem umas caixas pretas e esquecer dos detalhes. Você vai ter que pensar na interação dessas caixas pretas. A ideia do estilo arquitetural, então, a ideia de componente, ela só existe a partir da arquitetura. E daqui a pouco vocês vão entender por quê. Então, a ideia de arquitetura ou estilo arquitetural, ela surgiu ali na década de 70, por ali, vocês estão vendo que vocês não tinham nem nascido, né? Então, ali se falava sobre famílias de programas. O que as pessoas começaram a perceber? Que vários sistemas, eles tinham similaridades. E por que eu tinha que ficar sempre refazendo como se eu estivesse escrevendo um código do zero? Por que eu não posso estudar essas famílias e trabalhar com essas similaridades e reusar as arquiteturas ou estilos arquiteturais? Então, a gente começa na arquitetura. Certo? E eu vou falar de uma forma muito simplificada aqui para vocês, para vocês terem uma ideia do que é uma arquitetura. Tá? Essa primeira que eu vou mostrar aí, a gente vai usar aqui na sala. A gente vai aprender a usar ela. É uma arquitetura super conhecida chamada Model View Controller. Quem já ouviu falar de Model View Controller? Só um ali no fundo? Tá. Essa vai ser uma arquitetura que a gente vai trabalhar aqui em sala porque ela vai ser bastante adequada para esse tipo de problema que a gente está trabalhando aqui que são os jogos. Ela é muito usada na área de jogos. Então, Model View Controller é um estilo arquitetural. Certo? A gente diferencia a palavra estilo arquitetural da palavra arquitetura. Estilo arquitetural é o pattern. É o estilo que você vai usar para várias arquiteturas específicas. E a arquitetura é a arquitetura de um software especificamente. Certo? Então, a ideia do Model View Controller é que você vai dividir o teu desenvolvimento em três papéis ou três grandes grupos. O primeiro grupo vai se chamar Model. O segundo grupo vai se chamar View. E o terceiro vai se chamar Controller. Quem é o Model? O Model ele parte do pressuposto que tudo que você faz tem um modelo de dados subjacente. Você sempre vai lidar com um conjunto de dados. Está certo? E esse conjunto de dados tem que ser pensado separadamente. Então, se a gente estivesse falando do jogo do UMPOS que vocês estão fazendo agora, o mundo de UMPOS, né? Vocês poderiam pensar no Model como sendo a parte onde você representa a caverna, o UMPOS, os personagens, isso só, se eu pensar isso isoladamente, só o modelo de dados, isso é o que a gente chama de Model. O que é o View? O View é como é que eu apresento esses dados para o usuário, para o cara que está usando o sistema. Então, vocês podem imaginar novamente, se a gente estivesse falando o UMPOS, a apresentação gráfica, até mesmo o que você vai gerar em arquivo, poderia ser considerado View, porque apesar de não ser na tela, alguém depois vai visualizar ou vai consumir aquilo ali. E finalmente tem o controller. Quem é o controller? O controller é o cara, está certo? Que vai definir o comportamento da aplicação. Certo? Então, ele vai definir como é que a aplicação ela se comporta, como é que você modifica algumas coisas do modelo. É o controller que vai receber inputs do usuário e vai modificar o estado do sistema de acordo com esse input. então o controller é quem vai fazer a saracutear aí no meio. Então, vamos ver um exemplo básico disso aí. Quando você pensa no model, a gente não fez isso nessa disciplina, não sei se vai dar tempo de a gente ver, mas eu posso apontar vídeos para vocês. A gente pode usar o Java, por exemplo, para acessar um banco de dados. Então, o model, ele pode ser um modelo em memória, mas ele pode ser um modelo num banco de dados ou pode ser um modelo em arquivo, como vocês estão trabalhando no mundo de únicos. Então, toda a parte de ler o labirinho, a caverna, gravar a caverna, tudo isso seria uma função do model. Toda a parte de manter o estado do jogo, de fazer modificações nesse estado, tudo isso seria papel do model. depois tem o view que vai ser a visão do usuário e que quando a gente consegue separar o view e isso é uma das grandes vantagens desse modelo model view controller. Imagina que você é o, por exemplo, você é o Netflix, você está fazendo um aplicativo para o Netflix. o Netflix roda no navegador, roda no seu celular, roda na TV. E tem gente que tem umas televisões que metade do apartamento do cidadão é a televisão. É isso? A televisão é tão grande que até um pedaço do banheiro tem que pegar a televisão. O cara tem que entrar de lado no banheiro assim. Então, você imagina que a Netflix ela não poderia construir uma aplicação para cada dispositivo, para cada resolução, para cada coisa. Ah, mas a minha TV é 4, não sei o que, 4G é isso? Não, 4K. A minha TV é 4K. Aí, o que a Netflix ia ter que fazer? Reescrever a aplicação toda. Porque agora tem a TV 4K. Ah, a minha TV é 3D. Eu boto um óculos e as coisas aparecem em 3D. Aí, o cara ia ter que fazer uma nova. Então, o que acontece na prática para esses caras que desenvolvem aplicações multidispositivas? Porque hoje em dia, se vocês olharem, é um monte de gente que vai ver isso. Um monte de gente, concorda? Ela faz só um óleo, só um controller e vários vídeos. Certo? Então, eu só ajusto a interface no view. O que significa que eu implemento o model e o controller uma vez só. E aí, depois eu tenho vários views diferentes interagindo com aquele model e com aquele controller. Tá? E, finalmente, tem o controller que é o cara que orquestra tudo. No fundo, o controller é o cara que vai fazer todo mundo funcionar em conjunto. Né? É uma espécie de orquestrador. Tá? E aí, tem mais de uma maneira de fazer isso. Eu não vou entrar em detalhes, mas tem um sistema que é baseado num barramento ou pode ter um cara que comanda tudo, enfim. E o view permite que você trabalhe com múltiplas plataformas. Tá certo? Vamos pegar um exemplo prático de como esses caras funcionariam só pra vocês terem uma ideia da arquitetura. Então, eu vou ampliar aqui a ideia do model view controller. Bom, existe uma técnica que eu ainda vou explicar pra vocês e aí depois a gente vai entrar no nível mais baixo que é o de padrões de projeto, certo? Onde eu posso dizer o seguinte, você imagina que existe um cara que é o meu modelo e existe um outro cara que está observando o meu modelo. Essa observação que a gente vai chamar de observer e mais pra frente a gente vai aprender que isso é um design pattern, tá? Ele funciona muito parecido com aquela questão da prova. Não tem uma questão da prova que ele tinha que ler uma notícia e multiplicar pra vários? Não tem uma questão da prova assim? aí eu falava que o cara tinha que assinar, lembra disso? Uma lista de assinatura? Na verdade eu fiz vocês reimplementarem um design pattern clássico chamado observer. A ideia do observer é que, por exemplo, você pode ter um cara com o seu modelo e eu posso ter vários views observando esse modelo e cada view ele assina o modelo dizendo, olha, toda vez que você mudar alguma coisa aí, você pode, por gentileza, me avisar, aí o model é um cara gentil, é um cara educado, ele tem uma listinha lá e ele registra na listinha dele, aí toda vez que houver alguma modificação no model, ele avisa ao view, aí o view se atualiza, então você pode fazer aquelas interfaces dinâmicas que vão se atualizando na medida que algum dado atualiza. Eu posso usar o mesmo pattern para, por exemplo, controlar ações que o usuário fez na interface, então o usuário foi lá na interface e fez, apertou um botão ou escolheu alguma coisa, eu posso usar o mesmo pattern observer, o controller ele assina a interface e diz, interface, toda vez que o usuário apertar esse botão ou toda vez que o usuário fizer essa ação, você me avisa, aí a interface avisa o observer, o controller e o controller vai fazer alguma coisa, né, quando ele toma aquela ação, tá, e o observer também, o controller também pode pedir para ficar observando mudança do model, porque o controller pode ser que se alguma coisa aconteceu no model, alguma mudança, né, você atingir algum limite ou você atingir alguma questão, você quer tomar alguma ação e aí você controla. Eu estou mostrando muito por alto, a gente vai aprender a mexer nisso em detalhes, mas é mais para vocês terem uma ideia que agora a gente vai começar a pensar nos sistemas de um outro nível de discussão, a gente vai sair daquelas coisas mais basiconas e vai começar a subir o nível do discurso para vocês conseguirem fazer coisas maiores. Então, a raiz disso que eu mostrei para vocês são os componentes, o que que são esses componentes e para que que eles servem? Na prática, tudo que eu mostrei para vocês aqui pode ser encapsulado em caixinhas, que eu vou falar de uma forma muito simples de caixinha, depois a gente vai entender melhor o que é isso, que são blocos de código que interagem entre si para fazer o funcionamento. Nesse caso, se eu estou usando o estilo arquitetural model view controller, eu vou ter componentes que são view, componentes que são controller e componentes que são model. O que que os componentes model fazem? Eles vão ficar todos responsáveis pelo acesso aos dados, manutenção, etc. Os componentes view são aqueles que vão estar lá na parte de visualização dos dados e os controllers são aqueles caras que vão fazer toda a interação entre as duas partes. O que eu vou mostrar para vocês é que os componentes são uma unidade de encapsulamento maior do que uma classe. Ele vai ser capaz de estruturar dentro dele toda uma lógica bem mais sofisticada. o que vai permitir que você organize seu sistema em grandes blocos que vão ser conectados entre si para fazer o trabalho. Então, basicamente, o que vocês vão aprender a fazer é o que a gente chama de component based system, que é você vai pensar o seu sistema inteiro como se fosse um conjunto de componentes conectados. E essa conexão entre os componentes é o que vai fazer eles interagirem entre si. Você vai desenhar um modelo assim. Então, vocês aprenderam lá atrás a trabalhar com classes e interfaces. Certo? Então, vamos imaginar que vocês estão implementando o mundo de ovos, que é o software de vocês. E que vocês têm lá uma classe que define qualquer personagem que esteja no sistema como sendo actor, por exemplo. Então, você quer na verdade não é uma classe actor, você quer fazer uma coisa assim. Você tem uma classe chamada actor que representa qualquer um dos personagens que poderia estar no mundo de ovos. Então, por exemplo, verdinhos da classe actor poderiam ser hero, lupus, vol, qualquer coisa que pudesse estar no labirinto. sempre modelaram esse tema assim, só que lá a gente chamou de component, não foi real. É, então, depois eu tinha que ter melhorado o enunciado, porque eu não coloquei o nome component aqui para não confundir o conceito de software component que é uma outra coisa, então, eu deveria ter chamado de actor lá. alguns de vocês talvez tenham criado um interface para o actor. Eu estou chamando aqui de i actor. Está certo? E essa é uma tarefa comum, né? E depois eu vou ensinar um truque para vocês interessante, que eu posso desmembrar uma interface mais complexa em várias interfaces pequenas, de acordo com a funcionalidade do que eu quero fazer. Agora, eu posso imaginar essa família de coisas, tudo isso aí, como sendo um conjunto de carinhas que representam algum ator, alguma coisa que está dentro do labirinto. Então, ao invés de pensar nesse bando de classes, interface, em tudo isso, eu penso nele como se fosse essa caixa. E essa caixa ela é meu componente, ela vai encapsular um universo de coisas, de classe e tal, é claro que a escolha do que é o componente, ela está ligada à arquitetura, como eu vou mostrar, mas eu vou poder empacotar isso nesse nível mais alto que eu estou chamando de componente. Então, o componente na verdade, ele vai fazer o seguinte, ele vai ter uma ou mais classes dentro dele e toda a comunicação do componente com o mundo externo será feita exclusivamente por interfaces, certo? Então, toda a comunicação vai ser feita por interfaces, eu não vou ter mais nenhum acesso direto a classes, a nada, a gente vai entendendo daqui a pouco o porquê, a gente vai agora abandonar o mundo das classes e passar a pensar em tudo na forma de interfaces. A interface, o projeto de interface vai virar para gente uma arte. E é por isso que eu vou mostrar para vocês que muitas vezes a gente quer pegar interface e quebrar interfaces menores. Por quê? Oi? Às vezes acontece que a gente precisar de métodos que não fazem parte do interface ou ainda precisa chamar o objeto direto. Não deveria mais fazer isso? Se você estiver usando componentes, não. Então aí eu vou ensinar para você um princípio que essa é uma excelente pergunta. E é aquele que eu já tinha mostrado lá atrás quando eu falei de classe e vai valer para componente. que é a coesão e o acoplamento. Se você começa a perceber que você precisa chamar muita coisa direta que a interface está atrapalhando é porque provavelmente aquelas duas classes vão estar dentro do mesmo componente. está certo? Ou seja, o seu projeto também não está muito bom. Quando você sabe fazer um bom projeto de componente você não deveria sentir necessidade de chamar nada dentro dele que não fosse feito através da interface. Mas por que isso? Esse é o mesmo princípio da lâmpada. Está certo? Você tem 200 tipos de lâmpada 10 mil tipos de lâmpada mas todas elas tem aquela rosquinha quadrão que é a interface da lâmpada. Está certo? O seu lustre não precisa ter uma conversa interna com os elementos internos da lâmpada. Ei, fiozinho, assim que aí. Não, não é isso que acontece. Está certo? Ela só tem aquele soquetes e injeta energia ali. E o resto é com a lâmpada. Está certo? Então, a única forma de você conseguir fazer essas combinações múltiplas, se você conseguir pensar num nível de frustração mais alto, não é? É se você esquecer a parte de dentro e você pensar só nas interfaces. Esquece. então, quando você pensa nesse celular, esse celular ele é extremamente complexo. Está certo? Mas tem um clube aqui que é o clube de fone de ouvido. Eu não preciso saber a eletrônica desse celular para saber que qualquer fone de ouvido que tem aquele clube vizinho vai encaixar aqui e eu vou escutar. Porque é tudo baseado em interface. Então, esse celular é cheio de interface. Tem uma interface aqui atrás que é USB. Então, qualquer carregador que tenha essa USB aqui, isso é o lugar que ele vai carregar. Então, a ideia do componente é exatamente essa. Você pensar no negócio como uma caixa preta. Isso é fundamental quando você tem grandes equipes de desenvolvimento. Por quê? Porque vai ter uma equipe que vai fazer um componente que você não sabe como ela implementa aquilo e não vai saber, porque não dá para saber. Você não tem condições de saber todos os detalhes de tudo. Essa equipe vai ter que se entregar a caixinha preta com as interfaces e dizer olha, essa interface aqui se você chamar faz isso. Essa interface faz aquilo. Essa interface faz aquilo. E você vai chamar. E acabou. Certo? E se não funcionar da forma esperada, o cara que fez o componente vai ter que corrigir. Certo? Todo mundo entendeu isso aí? Aqui dentro eu estou usando um truque que eu vou dar uma explicação só sobre isso depois. Que é como quebrar uma interface maior e interfaces menores. Tá certo? Geralmente eu faço várias pequenas interfaces e eu faço uma interface grandona aqui implementando todas elas herdando todas elas e essa vai ser a interface que eu vou jogar aqui no componente. Tem que fazer herança de interface. Tem? Eu não mostrei herança de interface, né? Sim, você pode fazer herança de interface e interface aceita herança múltipla. então você pode fazer aquela interface iHector ela é herdeira daquelas quatro interfaces quer dizer que ela é a junção das quatro tá certo? É, porque que eu não fiz a classe implementar as quatro interfaces direto? Eu juntei todas elas numa só e depois eu joguei pro atleta. Esse é um truque que eu uso por causa do Java. Quando eu der aula sobre as múltiplas interfaces eu vou explicar o Java ele não foi preparado pra lidar com componentes tá certo? Ele tem um modelo de componentes fraco tá? Como ele tem um modelo de componentes fraco eu acabo fazendo algumas alguns arrodeios pra poder usar os princípios de componentes e um dos problemas que o Java tem é que se você tem uma classe que tem vários interfaces você tem uma dificuldade de comutar interface de fazer essa comutação de interface certo? Então esse é um truque que eu na verdade inventei pra poder facilitar esse processo de comutar interface porque na hora que você instancia o componente você instancia na interface em nova todas e aí fica fácil você usar qualquer uma delas tá? É um truque de programação que eu não vou entrar em detalhes agora porque eu quebrei as interfaces é uma outra boa pergunta eu quebrei as interfaces pela mesma razão que esse celular quebrou as interfaces então imagina o seguinte fone de ouvido tem uma funcionalidade tem uma interface USB tem outra funcionalidade tem outra interface tá certo? e cada coisa que truque aqui tem outra funcionalidade outra interface imagine que o cara tivesse uma ideia brilhante eu vou fazer uma interface só então você ia ter que comprar um equipamento na lógica ao mesmo tempo é carregador fone de ouvido não sei o que ah não mas eu queria só fone de ouvido ah não dá porque a interface tem tudo junto certo? então na prática quebrar interfaces é porque quando você começa a pensar nessa ideia de que você quer fazer combinações você tem que quebrar ao mínimo que aquela funcionalidade existe então qual é o mínimo que um fone de ouvido existe qual é o mínimo que uma escuta eu vou quebrar a funcionalidade ao mínimo por quê? porque fica mais fácil eu trabalhar com as recombinações é que cada cara que eu vou me relacionar ele só precisa ter aquele mínimo que está definido naquela interface ali bom então a gente vai ver agora externamente sem ver a implementação ainda essa história toda funcionando eu vou falar de um estilo arquitetural famoso conhecido como data flow e eu vou mostrar um software usando esse estilo arquitetural com componentes está certo? então o data flow é um estilo arquitetural em que cada componente recebe um conjunto de dados faz o trabalho dele passa para frente isso é muito usado em vários contextos softwares dentro de empresas em vários lugares você tem isso a ideia de que você vai cada componente vai pegar uma tarefa processar aqueles dados daquela tarefa passar para a seguinte e vai fazendo assim isso é um estilo arquitetural que se chama data flow a partir do estilo arquitetural eu vou descer e vou pensar nos componentes como são os componentes que lidam com o data flow certo? então a gente vai pensar agora imagina então que eu quero criar um software eu vou mostrar um software agora que é um software de análise de dados chamado Orange esse software ele tem uma arquitetura baseada em componentes e ele tem mais uma coisa ele permite que o o usuário combine esses componentes visualmente para fazer a aplicação que ele quer nesse caso a aplicação é uma aplicação de análise de dados cada componente do Orange ele funciona usando o que ele chama de uma interface pivot a interface pivot ela funciona é uma interface simétrica onde tem um cara que produz e um cara que consome sempre certo? e cada componente de um lado tem a interface que consome do outro tem a interface que produz de um lado tem a interface que consome do outro que produz é certo o primeiro e o último o primeiro é a fonte de dados geralmente e o último é onde vai ser apresentado o resultado exceto esses dois qualquer um no meio vai ter os dois lados dessa interface pivot tá? então a ideia básica é a seguinte bom aqui você pode ter um um processo de broadcast mensagens em que cada qualquer um pode entregar a mensagem para qualquer um mas eu acho que eu vou pular isso aqui é então entra a história dos papéis como é que você define o papel de cada componente dentro da arquitetura certo? então vamos ver aqui dentro do Orange certo? eu vou mostrar para vocês porque esse Orange é a melhor forma de você ver de você ver como é que funciona esse estilo arquitetural então eu vou criar um novo projeto do Orange aqui à esquerda eu tenho os meus componentes tá certo? e o Orange ele organiza os componentes por categorias esses componentes data aqui eles são componentes que é eles são aqueles que estão na ponta eles são eles acessam fontes de dados né então eu posso pegar um componente desse um arquivo por exemplo e posso dizer assim olha eu quero ter acesso a um arquivo específico tá certo? deixa eu pegar um que eu já tenha usado tá certo? deixa eu pegar um arquivo que seja por exemplo deixa eu ver o zumbi então esse aqui é um arquivo de um exemplo que eu gosto de mostrar ah não deixa eu pegar outro que eu acho que é melhor peraí deixa eu pegar outro aqui association deixa eu ver se esse é o que eu quero também não peraí survey pronto isso aqui é um catálogo de zumbis eu acho que todo mundo sabe né que a gente pode classificar os zumbis de acordo com a origem todo mundo é especialista em zumbi eu acho na sala né já deve ter assistido se o cara assistiu The Walking Dead já né já jogou o jogo então você imagina que esse componente agora tá acessando um arquivo que contém dados sobre zumbis tem lá que categoria é aquele zumbi a idade dele altura peso e aí eu disse assim mas eu queria mostrar esse zumbi na tela tá então eu vou pegar aqui um data table tá e o que acontece é que esses dois caras tem uma interface pivô que é uma interface daquela que ela é comum entre os dois isso um produz e o outro consome então eu posso clicar essa interface nessa aqui diretamente assim ó e na hora que eu abrir essa tabela ele vai mostrar os dados que o outro leu da tabela dos zumbis certo então tem o nome do zumbi o tipo né aqui tem a altura aqui tem o peso do zumbi e outras coisas que eu uso lá no exemplo então notem que é esse cara é um cara que tem uma certa complexidade oi pode perguntar então são dois componentes tem o componente bolinha e o componente o componente que liga os dois é o que liga os dois não o que liga os dois a gente chama de conector tá então o conector é um compromisso que você estabelece entre esses dois componentes que eu vou mostrar como é que funciona tá então eu tenho dois componentes e um conector aí conectando os dois tá bom aí você diz assim eu queria fazer o seguinte eu queria construir aqui na tela um gráfico tá certo relacionando duas colunas eu quero relacionar a altura e o peso dos zumbis porque eu quero ver se quanto mais alto o zumbi mais pesado ele é tá muito bem só que esse processo que eu quero fazer ele tem várias etapas na primeira etapa eu quero recortar algumas colunas então eu tenho um componente aqui que é um componente que recorta colunas tá certo que é esse aqui ó aí eu plugo esse cara aqui ó aí eu digo pra ele assim olha quais são as colunas que eu quero recortar bom ele inicialmente selecionou todas na verdade eu não quero todas né eu vou dizer eu quero somente a a altura e o peso tá pronto ele já recortou se eu clico colocar um outro componente tabela aqui tá vocês vão ver que a saída dele agora é só a altura e o peso note o que que tá acontecendo aqui na hora que eu conseguir construir esses componentes eu começo a trabalhar no meu software num outro nível eu paro de pensar num nível muito baixo eu não quero mais saber como isso foi implementado eu tô pensando num nível mais alto mas André eu vou poder fazer qualquer software desse jeito que você tá fazendo aí esse é um estilo arquitetural ele serve pra análise de dados mas vai ser ruim pra um videogame por exemplo tá certo porque o pipe and filter ou data flow como a gente tá chamando aqui ele é um estilo arquitetural que serve pra esses processos que você vai transformando as coisas até chegar no resultado final tá tem vários problemas na computação que esse estilo arquitetural é excelente mas tem outros que ele é ruim tá ah eu quero fazer um gráfico aí vai ter o visualize aqui e tem um scatter plot aí eu vou pegar esse cara aqui e a ideia da interface pivô é que vocês estão vendo que eles são sempre simétricos eu sempre consigo né exceto quando ele chega no cara final né que é esse aqui então vocês estão vendo aqui que ele vai mostrar que existe uma correlação entre a altura e o peso tá certo tá e aí eu posso facilmente editar as coisas eu posso chegar aqui e posso dizer assim ah tá bom vamos colocar também o tipo de zumbi né se ele é químico se ele é que a origem do zumbi todo mundo sabe pode ser química biológica ou tecnológica isso aí eu acho que eu não preciso explicar em detalhes porque faz parte do conhecimento comum de vocês né e aí eu posso colorir de acordo com o tipo do zumbi né e aí a gente pode perceber que os zumbis eles não se diferenciam muito pelo tipo né o peso e a altura né não tem muita diferença da origem do zumbi então isso é pra vocês terem uma noção intuitiva do poder do que é um componente é aquela ideia da navegação vocês tem que começar a aprender e vocês tem que começar a construir código no nível mais baixo construir essas caixas maiores e aprender a lidar no nível mais alto combinar essas caixas no nível mais alto tá certo bom então peraí aqui no nesse orange ele usa o estilo dataflow o estilo arquitetural dataflow e ele implementou os componentes dele assim tá e ele tem muito assim ó os componentes que estão na categoria data na área dos dados eles vão ser origem né e os componentes que estão na categoria visuais vão ser o destino final e aí depois vão ter uns caras ali no meio né que vão fazer a transformação dos dados na verdade aqui essa é uma versão antiga do orange que ele misturava na versão nova que eu mostrei pra vocês ele separa os caras que são a fonte de dados e os caras que modificam os dados tá certo no caso de uma venda imagine que eu quisesse fazer um sistema que simula uma venda eu poderia usar eu poderia usar um outro estilo arquitetural e aí os meus componentes eles vão ter que ser de acordo com esse estilo por exemplo eu poderia ter um componente model um componente view um componente controller essa arquitetura ela vai funcionar ela vai funcionar diferente da outra ela não vai precisar por exemplo ter o conceito de interface pivô é uma outra forma de lidar tá porque é um outro estilo arquitetural tá então no model view controller por exemplo você vai ter os três caras e por exemplo por que que eu faria isso no jogo de vocês né porque esses estilos arquiteturais eles surgem eles surgiram depois muitas pessoas perceberem fazer o mesmo estilo de aplicação e perceberem é que tem algumas vantagens por exemplo em você separar o que aquilo que se apresenta para o usuário o modelo de dados e toda a lógica de interação tá e aí eles criaram essa ideia do model view controller né tem vários diagramas que mostram a relação entre model view controller eu acho que nenhum deles é suficiente esse aqui é o é mais ou menos ele mostra que o view controller interagem entre si e os dois conversam com o model né tem várias formas de mostrar como eles interagem né mas é bom aqui eu estou repetindo os componentes que a gente já viu tem sistemas grandes né que usam a ideia de model view controller né então vocês vão ver que tem sistemas modernos que são usados na indústria sistemas que para desenvolvimento de sistemas comerciais como ERPs que controlam uma empresa inteira que usam essa ideia de model view controller tá e a depender do você poderia por exemplo até combinar papéis tá certo o MVC por exemplo ele é considerado um estilo arquitetural transversal eu poderia pensar num data flow usando o model view controller até poderia né lá no ORN eu posso imaginar que vão ter os caras que são o model que vão estar responsáveis pelo modelo de dados que está aqui na ponta os caras do meio eu poderia chamar de controle e o cara que está aqui na ponta eu poderia chamar de view por exemplo né então esse é um modelo transversal você consegue combinar estilos arquiteturais quando você faz o teu negócio tá certo bom mais pra frente não é hoje a gente vai falar sobre design patterns que é um outro assunto muito interessante mas não vai ser hoje eu até botou na prova simulada né hã? na prova simulada se eu botou até a gente é oi não não é olha só você está falando você está colocando arquitetura não é isso? versus o que? arquitetura versus o que? modelo? é o modelo é o modelo pode ser a sustitucionalidade se você quiser o estilo arquitetural que é o cara maior é o MVC tá certo? nesse estilo arquitetural tem uma linha chamada model então se você imaginar a história dos mapas aprendal né quando você começa a aprender a lidar com a arquitetura você começa a aprender a lidar com esses elementos mais altos certo? é claro que vai ter uma hora que você vai descer 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 e você vai ter que chegar no código né a menos que você seja um cara que esteja trabalhando só no nível mais alto por exemplo você é um cara que faz análise de dados só usa o ORANGE então nunca alguém fez o código pra mim e vai ficar em cima mas você alguém vai ter que descer na verdade a ideia não é que não vai acontecer o nível mais baixo é que a navegação de baixo pra cima ela vai ser controlada agora os níveis de complexidade como você faz a coisa você vai ter que aprender a controlar isso entendeu? legal? bacana então eu vou passar pra segunda parte agora